E aí Junior, a gente está aqui na feira do Mr. Universo. Você achou alguma coisa interessante para comprar aí Junior? O que você achou? Legal Rodolfo, olha só essa bolsa térmica própria para nós bodybuilders. Onde ele vem separado, em gavetas, onde a gente pode transportar a nossa comida de dieta. E é térmico, né? E aqui a gente pode colocar todas as cápsulas desse lado, aminoácidos, ticato, coqueteleiras. Então tipo assim, muito prático cara, para a gente que vive de dieta, tem que transportar comida. A gente às vezes come comida gelada, porque não tem onde transportar. É uma ótima aquisição, vou comprar uma para mim. Uma ótima invenção isso daí, né? O que não pode é encher aí os compartimentos de doce, bolacha, biscoito, Coca-Cola. Foi feito para encher de batata doce com frango, não tem jeito. É isso aí Junior. É isso aí Junior.